Música Vamos mudar de assunto, próximo domingo, dia 2 de novembro, é dia de homenagear os mortos. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito da capital, Marcos Alexandre, visitou o cemitério São João Batista. Ele aproveitou o momento para anunciar a compra de um terreno na estrada transacreana para a construção de um novo cemitério. O repórter Senildo Melo tem os detalhes. É isso mesmo, Rogério. Nós estamos aqui no cemitério São João Batista, onde, hoje pela manhã, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, fez uma visita com outros secretários e assessores, exatamente para acompanhar os preparativos finais para o dia 2, o dia de finados, que acontece no próximo domingo. E o prefeito também já anunciou a compra de uma área de terra ali na estrada transacreana para a construção de um novo cemitério público. Eu vou começar a falar com ele a respeito desses preparativos. O prefeito só acompanhou aí a parte da limpeza. A prefeitura também vem ajudando as famílias a fazer a recuperação dos jazigos, né? Exato. Nós estamos nos preparando, como fizemos ano passado, cuidando dos 4 cemitérios que são administrados pelo município, mais 5 de origem popular que pediram também o apoio da prefeitura. Então eu vim conferir com a Censur a limpeza, todo o trabalho de preparação para receber as famílias no domingo. Também com a Secretaria de Assistência Social, para a gente não permitir o trabalho infantil, que no passado nós tivemos situações como essa. Já fizemos os entendimentos com o DETRAN e o RBTRANS para o isolamento dos acessos aos cemitérios, para que as pessoas que vêm comercializar, por exemplo, flores, alimentos, velas e outros tipos de produtos possam fazê-lo no acesso e não dentro do cemitério. A parte interna dos cemitérios é destinada às famílias que vão vir visitar seus entes queridos. Então os preparativos estão já na reta final. Eu tenho certeza que no domingo estará tudo pronto para a gente receber as famílias num momento especial do ano, que é esse o dia de finados. Apesar de ter mais de 25 anos no último cemitério público, em 2013 começamos um estudo geológico, ambiental, de identificação de área. Não é fácil porque um cemitério é complexo, os estudos têm que ser feitos. Nós concluímos esses estudos e identificamos uma área em frente à Cruz Milagrosa. Feito isso, então partimos para a negociação com os donos, fizemos a aquisição, contratamos uma empresa para fazer o projeto, que foi concluído agora, e a gente até dezembro toma a decisão. Qual é o melhor arranjo? Algumas capitais estão utilizando da parceria público-privada, garantindo a oferta daquilo que é a obrigação do município e ofertando as vagas que a cidade precisa. Ou então a administração direta. Isso nós até dezembro vamos tomar as decisões. O fato é que ano que vem a gente comece a implantar um novo cemitério que vai ficar em frente à Cruz Milagrosa. Muito obrigado então pelas informações, prefeito Marcos Alexandre, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música